Pessoal, primeiramente vamos fazer então o nosso creme, é bem simples. Isso aqui é creme e leite de caixinha. Vamos colocar o sal a gosto. Você pode experimentar. Pimenta do reino, uma das coisas que eu estou usando muito É a salsa e o óleo e a cebola desidratado. Então eu compro isso aqui na feira. É muito bom, dá um bom sabor. E não é industrializado. E eu vou colocar um pouquinho também de mussarela ralada. Só para ganhar corpo aqui. Misturou. E já está pronto o nosso molho. Então em um refratário, o que vocês vão fazer? Vamos untar com manteiga. Temos aqui batata cozida. Eu cozinhei com água e sal. Está na descrição do vídeo a receita do direitinho. Então está escorrida já, deixando o ponto que você mais gostar. Porque é bem rapidinha a receita. Colocou. Dá uma ajeitadinha. Procura deixar tudo para cima assim. Para pegar mais do molhinho. Vamos vim com o nosso molhinho. Nosso creme, né? Os peixes em cima. Distribui bem. Para completar. Um pouquinho mais de mussarela ralada em cima, tá? Tudo prontinho. Vamos levar em forno pré-aquecido. Até derreter esse queijo e começar a dar uma douradinha. Beleza? Vamos lá. Aí pessoal. Nossa batata. Que coisa do outro mundo, hein? Experimentar, né? Ó. Então é. É queijo. Batata, né? Creme de leite. Não tem como ficar ruim, né? Olha isso. Ó. O nosso test drive aí, né? Ó. Olha isso. Ó que cor de batata. Essa batata. Ela é muito simples de fazer. E acompanha qualquer prato, tá? É. Praticamente três ingredientes. Ó. E fica muito bom. E essa nossa batata nevada. Com praticamente três ingredientes.